Encontros do Samba Encontros do Samba Encontros do Samba É meu parceiro agora, quem é da escola do povo? Levanta a mão! Quem é da escola do povo? Levanta a mão! É a escola do povo que está chegando no Encontros do Samba, a minha escola, Imperadores do Samba Escola que foi fundada no dia 19 de janeiro de 1959 Ou seja, ela está com 55 anos As suas cores? Vermelho e branco, meu irmão O seu símbolo? Leões africanos guardados por uma coroa imperial Imperadores do Samba, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo É a última escola a desfilar no Carnaval No dia de sábado Braulio Pontes, nosso diretor de Carnaval Nosso enredo é Faz a justa homenagem aos personagens de Luiz Fernando Veríssimo Conta para o povo Do Mar Vermelho e Branco Como vai ser feito esse enredo, meu amigo Braulio? Ao povo carnavalesco, em especial A torcida do Mar Vermelho e Branco A certeza que, em 2014, nós iremos fazer novamente um grande carnaval Viemos com 20 alas Com todos os destaques que já vieram em 2013 E esse tema nos proporcionou, mais uma vez, um grande samba-enredo Então, a Imperadores, com certeza Mesmo sendo a última do sábado Mesmo sendo a última escola das 11, do grupo especial Nós temos a certeza, deste ano, vim buscar o título Que há três anos a gente vem beliscando E, como diz a própria bateria Está nos levando isso nas mãos Mas, sem choro A certeza é que nós estamos trabalhando O barracão sobre o comando do Silvio de Oliveira está a mil Nós vamos vir no mesmo nível de 2013 Os figurinos a cargo do Luciano Maia também no mesmo nível Então, com a certeza, e o pessoal está chegando aos nossos ensaios Todas as segundas-feiras no Bar Opinião E, às quartas-feiras, estamos de volta à nossa quadra Ali na Avenida Padre Cacique E, com certeza Podem torcer Podem ir para a Avenida Que lá vocês irão ver um grande espetáculo Você que acha que a gente não A quadra, ela está na metade A gente vai ter uma quadra nova Mas, eu sei que você que gosta da Imperadora do Sama É apaixonado pela Imperadora do Sama Tem que ir lá para exigiar o ensaio na quarta-feira Na nossa quadra, ela está menor? Está menor Ela está... A pessoa chega lá A pessoa que gosta da escola, chega lá Sente um aperto no coração? Sente Mas, é o último ano da Imperadores ali Naquela quadra que muitas pessoas passaram por ali Muitas pessoas tiveram... Fizeram a história da escola Fizeram a história da escola Então, povo do Mar Vermelho e Branco Vai para Padre Cacique É a última vez que você vai pisar na quadra Depois é só na quadra nova Por falar em quadra nova Braulio, o nosso povo Ele não sabe quando vai sair a quadra Se vai sair a quadra O que está acontecendo Porque a gente não... O povo não consegue entender Quando que vai sair a quadra Falaram para a gente que ia sair antes do Carnaval Agora a gente não sabe se vai sair Então, dá uma explicação para o nosso povo Que está, acho que, querendo saber Olha, o presidente Luiz Carlos Amorim Juntamente com o vice Érico Leotti Tem feito quase que semanalmente Uma reunião com a questão da prefeitura E o que nós estamos recebendo de informação? Para esse Carnaval, com certeza Não teremos a quadra nova Mas existe toda uma habilitação E aí podem participar do poder público E precisa de licitação Então, provavelmente E essa é a palavra Provavelmente teremos a nossa quadra nova Até a Copa do Mundo Provavelmente a pedra fundamental Por esses próximos dias Já deverá ser colocada E até a Copa do Mundo Teremos a nossa nova quadra Que fica a uns 150 metros Antes da localização desta É o que a gente espera Que aconteça Todos nós A gente vai ali A gente está parecendo a Beja Flor Só tira vice, vice, vice Daqui a pouco A gente já está cansado De tirar vice, campeonato Não é por causa da gente Porque eu acho que o trabalho Está sendo feito para ser campeão Esse ano vai ser da mesma maneira O que você pode dizer Para o Mar Vermelho e Branco Que a gente vai entrar com garra E esse ano, se Deus quiser, campeão É, esse é o desejo Esse é o trabalho De toda a equipe Do departamento de carnaval Direção administrativa Os destaques E aí eu incluo a harmonia Eu incluo a bateria Harmonia geral Sob o comando do Jardim Pessoa Nós temos a certeza De estarmos fazendo O trabalho correto Eu vou abrir aqui um senão E aí eu vou falar Em nome do Braulio Não apenas diretor de carnaval Da Imperadores A nossa questão Está sendo o julgamento Isso aí não é o choro De quem há três anos Vem e é quase campeão Se nos julgarem corretamente A nós e nossos parceiros Nós temos certeza Que seremos campeões Basta que nos julguem corretamente Nós não queremos Nada mais do que a justiça Seja o justo Que nós ganharemos O carnaval de 2014 E para a gente ganhar O carnaval de 2014 A gente vai entrar No enredo do Luiz Fernando Como que vai ser Contar esse enredo Os personagens A vida dele Conta um pouco para a gente O enredo Nós iniciamos Esse enredo Com o sonho da Mafalda Que é a mãe do Luiz Fernando Ainda em Santa Cruz Que ela teve um sonho Que teria um bebê E que depois Do nascimento desse bebê Cruz Alta Cruz Alta Cruz Alta Não troca a cidade Pelo amor de Deus Cruz Alta E depois desse Desse nascimento Ela iria viajar Então O enredo inicia Por essa parte E iremos falar Depois da sua viagem Aos Estados Unidos Também passaremos Por todos os personagens Principais Do Luiz Fernando E terminaremos Contando essa história Naquela parte Que ele é Imperadores E também É colorado Certo? Ou ao contrário Primeiro ele é colorado E depois Imperadores do samba Iremos terminar Numa grande festa A escola vem Num coloído E aí Lá no final Ela busca só as suas cores Vermelho e branco Num trabalho muito especial Que está sendo feito Pelo Luciano E pelo Silvio Muita gente pergunta Se o Luiz Fernando Veríssimo vai desfilar Até no Samirredo A gente fala Aplaudi ele aí Homenagem aceita E sim Olha ele ali No compasso dos tamborins Ele vai estar Ali na sinfônica No compasso dos tamborins Desfilando conosco Com certeza Já está lá O carro Já está o local Do Érico Do Luiz Fernando Né? Igual o Érico Imagina o Érico Tirei do túmulo Tirei do túmulo O pai E a Lúcia A Lúcia Que é a esposa Do Luiz Fernando Inclusive Tinha um lugar Para ela Foi tirado Porque ela quer vir No chão Né? Uma carnavalesca Nata Está lá E ele com certeza Virá Virá no último carro Esse último carro Vai ter um trabalho Todo especial Que está sendo elaborado Pelo Silvio E com a Tânia Amaral A diretora Do Balanço da Ginga Então gente Preste atenção No último carro Da Imperadores É um trabalho Bem diferenciado Preste atenção Em todo Imperadores Porque a gente vai vir Linda, maravilhosa Se Deus quiser A gente vai ser campeão E vamos cantar o samba Que o povo está querendo Vem Raquel Sobe o bop do programa Pelo amor de Deus Se for pra sacudir Sacude pra mim Quem é da escola do povo Levanta a mão Quem é da escola do povo Levanta a mão Se joga nesse mar Oh, oh, oh E bala nesse mar Eu vou E meu corpo cantar Sou imperador O calor do mar vermelho E fama Pra ver os personagens Desse clonista sem igual Feríssimo é o nosso Carnaval E meu corpo cantar Sou imperador O calor do mar vermelho E fama Pra ver os personagens Desse clonista sem igual Feríssimo é o nosso Sonhando é o rio Sonhando o rio Traçado o seu destino Eu não fiz anunciar Uma viagem Em nova morada O tempo passou Sobre as asas De um anjo Bem lindo lembriando Chegou Seu berço foi a capital Dos sonhos da infância Para o mundo despertar Na terra do tio-sangor A família foi morar Aluno nos estende Se formou Senado americano Que fascina Desde um prontichou Desencantador Ao som dos saques Lindo as melodias Luiz Fernão Bate na palma Na palma Aplaude ele aí Vamos lá Homenagem a ser caríssima Olha ele ali O compasso dos tambores Criadores e criaturas Do decilão de cor Da credência doce Aplaude o gente Aplaude ele aí Homenagem a ser caríssima Olha ele ali O compasso dos tambores Criadores e criaturas Do decilão de cor Da credência doce Olha ele agora Minora foi buscar Um analista de vagé Para resolver o caso Da velhinha de Tau até É de longe Viu as cartas de norinha E as cor das quentinhas Fazer parte da família E o simples patentismo Ou o decora do seu bando Desde os publicados Em revistas de jornais Meus traços inspirando Decoração Vermelho e branco Também é sua paixão Eu sou, sou Fiel resistência De corpo e alma Na massa Somos, soma Amando pra contar A sua história Usando no encontro De culturas Exaltando Os povos E no povo cantar Sou imperador O calor do madeireiro O dedé Pra ver os personagens Esse crônio está sem igual Felíssimo é o nosso Eu quero ver todo mundo aí em casa falando Quem é das cordas do povo Levanta a mão Quem é das cordas do povo Levanta a mão Se joga Se joga nesse mar